Depois você tocou no programa da Tata, né? Toquei e fizemos uma banda hernante. Como foi aquela experiência? Ah, você já deve ter a... Provavelmente já deve ter o corte no programa do Vilela. A treta com a Tata Werneck. Já deve ter, né? Não, não. Esse aí eu não falei, não falei não. Eu não tive treta com a Tata. Quer dizer, mas não... Não, conta o que aconteceu. Cara, você já trabalhou bastante em edição de televisão. Se você não quiser, eu não tomo aqui pra trazer polêmica. É que eu acho essa história maravilhosa. Matheus, presta atenção nessa história. Eu vou falar. Tem uma... Antes do programa ainda, Foi uma vez que eu tava, inclusive... Uma vez que eu tava bêbado, eu mandei uma mensagem pra você no Facebook. Mandei uma mensagem pro Rafinha. Te agradecendo por tudo que você tinha feito pelo mercado e tal. Porque eu tinha sentido isso na pele. O que foi isso? Foi um clipe que a gente tinha gravado da banda Renatinha com a Tata. A gente soltou o clipe, né? E aí, tipo... Pô, o clipe tava bem pra caralho. Tipo, ele deu um milhão e meio de views em 12 horas. Foi um absurdo. E aí veio um blog pequeno do Rio de Janeiro de LGBTQI e tal. E falou que a música era transfóbica e não sei o quê. Só que era uma música que não, porra... Era uma música que falava... Às vezes eu tenho medo de travesti e tal. E aí tem o rosto masculino e feminino ao mesmo tempo. Só que na mesma música, ela fala que tem medo de travesti e de tupperware. É só uma loucura da Tata, a música. Então assim, só que ela ouviu o primeiro verso e falou transfobia. E aí, quando saiu isso aí, nem deu tanta repercussão. A Tata, na época, tava bem estourada. Tava com porra Globo e outra coisa. É outro tipo de imagem, cuido de imagem que tem. Propaganda de luxo, luxo na televisão. É outra história, né? É outra coisa. E aí, cara, aí deu essa treta. Não sei o que foi, se foi equipe dela ou o que foi. Mas ela deu uma assustada muito grande. Falou, vamos tirar do ar, vamos tirar do ar, vamos tirar do ar. E a gente ia gastar 10 pau pra fazer equipe drone e o caralho. E na época, porra, não tinha um puto, né? A galera foi dando a grana e depois eu ia pagando a galera. Pra ir pagando a galera com a grana que fosse entrando na banda. Foi uma puta treta, assim. Um puta trabalho pra fazer, não sei o que. Tratou, soltou, o clipe estourou. Falei, puta, agora vai virar, vai estourar um bagulho. E você com investimento financeiro no projeto. E aí, porra, vai estourar o bagulho. Aí ela falou, ó. Vamos tirar do ar. E aí, cara, eu fiquei mal pra caralho, assim. Puta, velho, tá vendo? E essa música é a mais leve que a gente tem. Não vai pra frente. Então, tipo, eu entrei naquilo e falei, puta, tá vendo? Aí foi nesse momento que eu... Nesse dia eu falei, cara, eu tava em casa, sozinho, cara. Muito coisa de alcoólatra. Eu tava em casa, eu comprei uma cerveja e fiquei em casa na minha varanda, sozinho, assim. E pensando, eu pensando, caralho, tá vendo? Olha o tamanho do culhão que o Rafinha teve naquela época. Nossa! Sai do programa, o caralho, foda-se. E defende mesmo. E vai... É piada. É piada. Você tem que entender que é piada. Se ele tivesse dado pra trás, tava tudo assim, ó. Isso aqui foi com a Tatá, porque ela tem outra mentalidade. Se dependesse de mim, eu ia defender a piada, eu ia conversar com as pessoas, eu ia fazer questão de responder todo mundo, mas vai tirar do ar e eu não tenho poder pra fazer isso. Mas, no meu stand-up, eu tenho o poder de fazer isso. Porque quem decide essa porra aqui sou eu. Então, esse momento aí, cara, foi um dos momentos que deu um clique pra mim. Eu falei, cara, quer saber? Tá, vou fazer a banda com os meninos ainda, mas eu vou focar no meu bagulho agora. Eu vou parar de procurar televisão, vou parar de procurar de atras de programa de TV, de banda do caralho. Eu vou focar no meu negócio, que aí eu faço do jeito que eu quero e foda-se. Não depende de ninguém, sacou? Então, isso aí foi uma inspiração grande pra caralho pra mim. A maneira que você reagiu a todas as tretas que deram, sacou? Uma puta inspiração, assim, de verdade. É um... Eu venho de outro lugar, né, cara? Eu sou comediante antes de ser celebridade, antes de ser ator, sempre qualquer coisa. Então, assim, a minha luta sempre foi essa. Esse... Eu vou te falar, não vou te mentir. Esse tipo de reconhecimento teu me faz bem pra caralho. Porque eu, de verdade... Eu só acho que mais gente tinha que fazer, cara. Não, mas tudo bem. Faz parte. Cada um tá no seu rolê. Eu, durante muito tempo, também tive muito focado no meu rolê e não olhei muito pro lado. Tá tudo certo. Mas eu, de verdade, sempre... Toda entrevista que eu dei, eu tentei falar, tipo, olha, eu não tô fazendo só por mim. É importante que os meus colegas tenham liberdade, que a gente bote o pé no chão e fale, Não, 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 só um pouquinho. É piada e eu vou fazer piores. Então, assim, se eu dou um passo pra trás agora, eu fodo tudo e todo mundo, cara. Mas eu também... Quando aconteceu aquilo, você era o comediante stand-up, o maior comediante stand-up do país, cara. É isso. Mas eu também entendo, Nil, do outro lado, eu entendo um pouco a Tatá também. Claro, claro. Você sabe por que eu entendo? Eu não julgo ela, eu entendo. Só que é porque ela tá numa situação diferente. Claro. Entendeu? Isso aí, pra mim, eu entendi. Eu não fiquei puto. A bala não acabou. Não ficou puto, nada. Só que eu fiquei triste pra caralho. Claro, imagina. Porque não era a maneira que eu iria agir. Só que eu entendo que ela era a pessoa que era a cara da banda e que ela tinha uma N responsabilidades com emissoras, com máquinas e tal, 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 e que ela não podia se envolver naquilo. Não dá uma caputo com ela. Mas eu também tinha essa responsabilidade e mandei todo mundo se fuder. Ah, mas é uma questão de escolha também, cara. Mas eu perdi. A escolha é dela. Mas eu perdi. Eu sei o quanto eu perdi. Sim. Entendeu? Eu perdi muita coisa. Ela perderia, talvez, ainda mais. Porque ela tava, tipo, na novela. Não é ela, ela tava na novela. Então, assim, era maior, era muito maior. É foda. É um momento. E por isso que é importante ter essa compreensão também do lado dela. Claro. Porque tem muito comediante. Eu vejo muito nos Estados Unidos quando dá treta e tal. Tem uns comediantes que falam. Pau no cu. Não deveria ter mudado um passo atrás. Não deveria. Não, não. Só um pouquinho. Você não tá no nível de exposição. Você não tá no lugar dele. Você não sabe o que é. Entendeu? E o que é. Então, eu entendo o cara fazer essa opção. Mas eu acho que tem que ter coragem e lutar pelo que você acredita. Claro. Porque é importante pra todo mundo. É importante pro circuito que a gente saiba que, meu, isso aqui tem que ser livre ou não. Sim, lógico. Quando eu posso lutar por liberdade de expressão, eu luto de um jeito que as pessoas acham que eu sou louco. É, então. Mas tem que ser feito. Agora, aquele bagulho, a Tata, querendo, pra começo de conversa, ela nem comediante de stand-up. Ela é do improviso. Ela é atriz. Ela é outra coisa. Eu entendo completamente. Tanto que nunca teve treta com ela. Ela é, porra, amo de coração. É amiga pra caralho. Todo ano ela faz a conversa dela. Fala, porra, Nil, vem aqui, não sei o que, a gente vai. Ela é do caralho. Não tem mágoa nenhuma, nenhuma. E nenhum de nós tem com ela. Minha mágoa é com a emissora. Porque a maneira que aconteceram as coisas foi, puta, pra mim foi horrível. Eu nunca me senti tão desvalorizado na minha vida. Eu ia trabalhar chateado, assim. E a maneira que as coisas aconteciam, pra você ter noção. O que você tá falando do programa que vocês faziam, é isso? Do programa que a gente fazia. O programa era um puta elenco, foda, porra. Eu, Tata, Mauro Meirelles, o Murilo Couto e o Marco Gonçalves. Era, como é que era o nome do programa? Estranho Show de Renatinha. Isso, isso. Só que o que acontece, o canal, era um programa pra Tata. Aí Tata falou, faça o programa se for com meus amigos da banda, basicamente. O Múltiplo falou, tá bom. Só que o que acontece, eles não fizeram questão nem de... O Maurício e o Murilo, já era o Maurício da época, eles sabiam meio que quem era. Eu e o Marcão, eles meio que... O Marcão, eles sabiam que fazia improviso. Eu, eles não sabiam de nada. Na quinta semana de gravação. Cinco semanas gravando, cara. A gente gravava final de semana, só gravava no sábado. Gravava o dia inteiro, de oito da manhã até as onze da noite. Na quinta semana de gravação, a gente sai pra jantar. A gente sai pra jantar com o pessoal da produção e da gente. Eu sou... Foda-se todo mundo e... Quem vai jantar? Vamos sair pra jantar? Tomar cerveja? Vamos. Quem vai? Porra, volta todo mundo. Descentei com a galera. E aí tava o diretor de produção, acho que é Tielo, o nome dele. Puta, cara, legal. Falou... Nil, puta, assisti teu vídeo, cara. De stand-up da mulher, do vídeo do braço. Porra, engraçado pra caralho. Parabéns, irmão. A diretora do meu programa olha pra mim e fala... Você faz stand-up? Cinco semanas de gravação. É só o que eu fazia. É só fazer stand-up. Eu não sou ator. Não faz mais nada. Então, assim... Aí o que acontecia? Por isso, cara, não tinha programa porque eu só tocava bateria. Não tinha quadro que eu fazia. Eu dava ideia pra quadro e ela jogava quadro pro Maurício, pro Murilo, pro... Sacou? Então, assim, eu me senti... Cara, um lixo. Eu ia me sentir um bosta toda semana. Sacou? Aí... Ah, minha mãe vinha aqui pra casa e falou... Filho, vai passar teu programa hoje. Vamos assistir. Eu falei, vamos não. Eu sei qual episódio, não fiz nada. Se quiser assistir o programa... É foda. É foda. E assim, né? Mas, cara, é isso. Aí, cara, me deu uma frustrada grande, assim. Eu vi como é que funciona o interno da televisão, assim. Me deu um lasco tão grande, assim. Sacou? E aí... Isso que você fazia no programa era pela Floresta, a produtora? É. Isso que é uma das produtoras mais legais que tem. Não, todo mundo ali é muito legal. De verdade. Tô defendendo porque eu já vivi em... Se gravaram o chamado lá, né? Produtora de ambiente tóxico e humano. É, então... Não, a produtora é maravilhosa. Todo mundo ali é muito legal. Foi essa questão do direcionamento do canal. Eu entendo. De que é isso e como é que as coisas funcionam. O quanto tem que estar ali. Quanto tempo só pra você. E foda-se, seu talento. Foda-se. Foi o que deu... Esse programa foi o que deu origem ao que ela tem hoje, o programa de talk show. Boa parte dos quadros vieram do talk show do Anatim. Que a gente dá entrevista com o especialista. Aí foi a ideia do Maurício. Então ficou, né? Pra eles. A maneira como foi desfeito, que foi pelo canal, que foi muito feio também. Mas eles tão cagando. O canal tá cagando. Tá cagando. Tem o que eu quero? Era isso? É, cara. Eu não sei se eu vou falar que eu não quero envolver pessoas que não sou eu. Mas... Qual coisa? Eu te conto aqui depois como foi feito, né? Pra não... Não quero envolver pessoas que não sou eu. Não sou eu. Pelo canal, foda-se. Eu não... Falei isso pra... Pra... Em outro podcast eu já falei isso, cara. Eu não me vejo e não quero televisão, mas nem fudendo. Foda-se.